Olá, bom dia, pessoal. Agora a gente vai fazer a correção do conteúdo de triângulos que foi trabalhado na última aula. Vou compartilhar aqui a tela da atividade com vocês. Então tá aqui, gente. Página 73. É para a gente resolver aqui as atividades. Então vamos lá. Primeira questão. Em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. Aí a gente vai observar aqui na letra A que a gente tem esse lado aqui, AB, a gente tem esse lado BC e a gente tem esse lado AD. Como que eu sei qual que vai ser o maior lado? Você pode perceber apenas de forma visual ou então você pode pegar uma régua e traçar e ver quantos centímetros tem. Mas é fato que na hora que se você pega isso aqui e você deita aqui, você vai ver que ele vai fazer essa curvatura, ele vai ser um pouquinho menor com esse lado AC do que o lado BC. O lado BC é maior do que os demais. você pode perceber também pela questão da inclinação da reta. Então nessa letra A, o lado maior é o lado BC, que é esse aqui. Na reta B qual lado vai ser maior? vai ser esse aqui. Perceba que esse aqui tem um tamanho maior do que esse e do que esse aqui. aqui ó, do que o PM e do que o MN. Tá? Ainda é válido ressaltar gente, ó, que em qualquer triângulo o maior lado opõe-se. Em qualquer triângulo o maior ângulo opõe-se ao maior lado. E o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Ou seja, ó, qual que é o maior ângulo aqui? O ângulo aqui não é 80? Então o maior lado vai ser o que tá oposto a ele. Ou seja, se 80 tá aqui, quem é que tá de frente pra ele? Esse lado. Esse lado. A mesma coisa aqui. Quem é maior? 110. Quem é que tá de frente pra ele? Esse lado? PMI. Esse lado é BC. Então já é uma dica pra vocês responderem aí a outras questões que se referirem ao mesmo conteúdo. Segunda questão. Considerando as medidas A, B, C e D indicadas na representação do triângulo, qual relação de igualdade podemos formar entre... Aí tem aqui o lado S, lado T e lado L. Os vértices, né? Aí ele pede. Qual relação de igualdade podemos formar entre B, B, C e D? Gente, como são todos os ângulos internos de um triângulo, a gente pode somar todos eles e igualar a 180. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, C mais B mais D dá igual a 180. Inclusive, a resposta da letra A ao lado A e B. Ou seja, a esse lado que tá de fora e esse aqui. A gente sabe que a soma desses ângulos aqui também tem que dar 180. É do ângulo interno dessa reta e do ângulo externo dessa reta. Aqui a gente tem ângulos adjacentes. A gente tem uma reta, tem um ângulo interno dela e tem um ângulo externo a ela. Quando a gente amplia essa reta ST, a gente forma aqui esse ângulo de 180 graus. Então, A mais B é igual a 180 graus. A, C e D. A, C e D, né? A gente sabe que pelo fato desse ângulo aqui ser externo, então a gente tem que C mais D mais B é igual a 180, né? E a gente sabe que A mais B também é 180. Então, consequentemente, se a gente soma C mais D, quando a gente tira B, a gente vai ter o A. Por quê? C mais D tem que ser igual a A. Por quê? C mais D mais B é 180. Da mesma forma que A mais B é 180. Então, se a gente tirar B, a gente fica com C mais D tem que ser igual a A para dar esse 180. Deixa eu tentar fazer uma equação aqui com vocês. Fica assim, ó, A mais B é igual a 180. Aí a gente tem que C mais D mais B também é igual a 180. 180. Só que aí a gente sabe, ó, o que tem em comum nesses dois além do 180? A gente pode igualar, ó, C mais D mais B igual a A mais B. Aí, gente, ó, a gente quando for trazer esse B para o primeiro membro, ó, vai ficar C mais D mais B. Ele tá positivo, ele vem negativo. Menos B igual a A. Então, ó, mais B com menos B a gente corta. Então, só vai ficar, ó, C mais D igual a A. Pronto, só vai dar isso aqui. Então, a resposta é essa. A relação é essa, que C mais D tem que ser igual a A. Pronto, terceira questão. Num triângulo, As medidas de dois de seus ângulos internos são 72 e 81. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Então, você vai fazer assim, ó. A gente sabe que a soma dos ângulos internos são A mais A. Por exemplo, A mais B mais C igual a 180. Vamos supor que A seja 72 mais B. Vamos supor que B seja 81 mais C. C a gente não sabe, é o que a gente tá procurando descobrir. Terceiro ângulo. Igual a 180. Então, a gente soma aqui, ó. 72 mais 81. 2 mais 1 dá 3. 7 mais 8 dá 15. Dá 153. Então, 153 E mais C é igual a 180. Então, a gente isola o C. C vai ser igual a 180 menos 153. Então, gente, C vai ser igual a 27, porque 180 menos 53 é 27. Então, aqui está a resposta dessa questão aqui, da 3. Desculpa a letra ficar meio ruim, porque mexer com o mouse é ruim. Se fosse na lousa, seria melhor no quadro. Quarta questão. As medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressas por 3x menos 48 graus, 2x mais 10 graus e x menos 10 graus. Quanto mede o maior ângulo desse triângulo? Só um minuto, gente. Então, gente, vamos lá. Nesse caso aqui, ó. As medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressas por 3x tal. Quanto mede o maior ângulo desse triângulo? Nesse caso, a gente tem que fazer uma expressão aqui. A gente vai ter que pegar 3x menos 48 mais 2x mais 10 mais x menos 10. Então, vai ficar 3x mais 2x dá 5x. 5x mais x dá 6x. 6x. Aí, ó. Menos 48 mais 10 menos com mais subtrai. Conceito o sinal do maior. Dá menos 38. Menos 38. Menos 10. Aliás, esse 10 cancela com esse, que é um positivo e um negativo, porque é só menos 48. 6x menos 48 é igual a 86. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 6x vai ser igual a 86. Tá menos? Vai mais. Mais 48. Então, ó. 6x vai ser igual a 86 mais 48. 86 mais 48 dá 134. 134. Então, x vai ser igual a 134 dividido por 6. Isso aí, dividido por 6 dá 22,33. Então, ó. O maior ângulo deles, ó. Vai ser o próprio 86, tá, gente? Porque, ó. No caso aqui, foi a soma desse. Ô, gente. Aqui era 86, não. Aqui é 180. Tem que coisar aqui de novo. Aqui, ó. É 180 aqui. Rapidinho. Tem que coisar aqui. Tem que ser igual a 180. Aí vai ficar 180. Mais 48. Aí 180 mais 48. dá 228. Aí isso aqui é igual a 228. Aí a gente vai ter 228. dividido por 6 dá 38. Então, x é 38. Então, o que é que a gente vai fazer, ó. A gente agora vai fazer o seguinte. A gente vai ter, ó. 3 vezes 38. 3 vezes 38. Porque x não é 38. Então, a gente pega o 3, multiplica pelo 38. Dá 114 menos 48. Menos 48. 114 menos 48. Dá 66. Então, o primeiro ângulo aqui, ó. É 66. Esse aqui é 66. Aí agora, bora para o outro. O outro vai ser 2 vezes 38. Dá 76. Mais 10. 86. Então, ó. 86 aqui. Aí aqui vai ser. Isso é x. Então, vai ser 38. Menos 10. Que vai dar 28. Então, o maior ângulo é 86. Porque esse aqui é 28. Então, é só isso, tá? Nessa questão. Vamos lá para a quinta questão. Aí na quinta questão, pede. Calcule o valor de A na representação desse triângulo. Então, a gente tem aqui, ó. Sabe que A mais A mais A, já que aqui é um triângulo equilátero, é igual a 180. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui, gente, é o mesmo pedacinho que é aqui, ó. Isso aqui é um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, aqui vai ser 3A igual a 180. Além dessa informação, a gente sabe que esse A mais 116 também é 180. A mais 116 é igual a 180. Aí, o que acontece, ó. Então, a gente pega 3A igual a mais esse aqui, ó. 3A é igual a A mais 116. 3A é igual a A mais 116. Então, vai ficar, ó. 3A menos A dá 2A. Igual a 116. Então, A vai ser igual a 116 dividido por 2. 116 dividido por 2 dá 58. Então, essa é a resposta dessa questão, 58. Então, gente, essa é a atividade que eu pedi pra vocês fazerem. Tá aí a correção. E até a próxima aula, daqui a pouquinho. Tchau, tchau.